A gente tá aqui hoje pra fazer o Stock Test. Isso aqui é me apresentar. Você tem que falar quem você é boa. Você que se apresenta. Fala galera, sou Bruno Batista. Quem é Bruno Batista? E a gente tá no Stock Test. Stock Test. Teste. 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 É isso produção? Vamos às perguntas. Revelação? Foi o ano que você foi vice-cambial. Não. Uma piscadinha assim é. Aí não pega a chuva que não dá pra ver. Você falou um Gomes, não foi? Você tá me confundindo. Você fala Jafone e depois você fala o Paulo Gomes. Decide. Pode responder? Que ano a gente tá? Eita! Que salvação dessa dúvida. Doze. Doze? Doze. Doze pilotos. Garota, a gente vai ganhar esse troço aí, hein cara? Eu sei quais são, professor. Ah, isso é fácil. Ligue 8, parceiro. Em que circuito o Vitor Jens conseguiu sua primeira vitória? Cascavel. 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 É, não tem pra ninguém. Pique em estado é o tricampeão da Stock Car, Angelo Diombelli. Cascavel. Cascavel é estado? Você é um burro. Não é? A gente viajou. Você falou com tanta certeza? Não, então. Eu já comecei mal, velho. É de agora? É de agora? Você tá, deve estar entre 10 mil e 10, 11. 11 já, em 2008. Dois, dois mil e 15. Não se juntava. Não sei lá. Santa Cruz do Sul, 2016? Não! Fez essa conta de cabeça? De cabeça. A gente vai ter que fazer trote aqui? E agora, Zé? Pô, que feio. Não sabia isso do meu... do Jungle Boy, né? Level 2018, Karakai no gemidão. É, então. Eu pensei aqui, mas isso aqui vai ser o quê aqui? Não, é aqui sim. Porque aqui você... Não. Não é aqui. Mas aqui é o quê? Aqui atrás é o S, não é? Ô, maluco. Isso aqui é Londrina, retardado. Olha aí, vamos comemorar o troféu do Stock Test, né? A gente foi os campeões. Aí, parceiro. Boa aí, hein? Tô muito feliz. Não só porque a gente venceu, mas porque os outros pilotos são muito ruim, né, parceiro? Não, não pode ser. Pô, essa foi meio sacanagem pra gente. Valeu, obrigado. Ano que vem tem mais, vamos ter que estudar pra defender nosso título em 2019. Chegar melhor preparado. Vou ganhar de lavada, hein? Vamo, parceiro. Vamo, parceiro. Paques, muito obrigado por assistir. E sigam a Stock Card nas redes sociais, não é verdade? Pode fazer tudo de novo? Tchau. Tchau.